O grande mestre do céu, nosso criador Quando nascemos um dom nos dá E cada um segue a vida em seu destino E nós nascemos só pra cantar Quem canta os males se espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós teremos algo em comum E nós nascemos só pra cantar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os males se espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós teremos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Efinse o poeta, o artista vai onde o povo está E Gerry, se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Só você, só você! Solta a voz, vem! Na palminha, na palminha! Obrigada!